Dois jovens de 18 e 21 anos foram presos pela polícia militar na noite de quarta-feira, dia 29, em Rondonópolis. Eles são suspeitos de invadir e roubar uma sorveteria. Os indivíduos também foram reconhecidos em outros assaltos cometidos em estabelecimentos comerciais da cidade. A vítima disse para a polícia que os dois indivíduos chegaram em uma moto bis de cor escura em posse de arma de fogo, anunciaram o roubo subtraindo uma quantia em dinheiro e também um aparelho celular. Através de imagens do circuito de câmeras de segurança e do rastreio do celular roubado, a guarnição conseguiu identificar e chegar até os suspeitos.